Borrego em crosta de alecrim com assado de batatas à padeiro. Ingredientes 80 gramas de vaqueiro, vaqueiro líquida, uma perna de borrego, um limão, sal, 2 colheres de sopa de massa de pimentão, alecrim, vinho branco, 800 gramas de batatas para assar, 400 gramas de batata doce, 500 gramas de cebolinhas pequenas, uma folha de louro, 5 a 6 dentes de alho, colorau, 2 colheres de sopa de mel, 200 gramas de pão duro, 50 gramas de miolo de amêndoa finamente ralado. Comece por colocar a perna de borrego numa assadeira e esfregue-a bem com o limão cortado ao meio. Numa tigela, prepara uma pasta com a vaqueiro e a massa de pimentão e barre a carne de ambos os lados com o preparado. Junte 2 a 3 hastes de alecrim e regue com vinho branco. Reserve no frigorífico de um dia para o outro, virando a carne de vez em quando. Pré-aqueça o forno a 120 graus. Numa tigela, junte as cebolinhas descascadas e as batatas aos gomos. Tempere tudo com sal e uma pitada de colorau e misture bem. Disponha a volta da perna de borrego, junte os dentes de alho esborrachados e regue tudo com um pouco de vaqueiro líquida. Espalhe o mel sobre a carne e leve ao forno até a carne estar macia. Entretanto, corte o pão em pedaços e pique-o na picadora. Junte algumas folhas de alecrim e a amêndoa ralada e volte a triturar. Junte 3 a 4 colheres de sopa de molho da carne a esta mistura até se formar uma areia grossa. Espalhe esta areia sobre a carne. Ligue o grelhador do forno e deixe tostar um pouco a crosta. Espalhe o grelhador do forno e deixe tostar um pouco a crosta. Obrigado.